Ana Malhoa está de regresso aos grandes sucessos televisivos aqui na RTV. Em breve, no Big Show City. Não gosto de ser coisa morna. Esta quarta-feira, no Palavras Cruzadas, conta alguns segredos dos seus enormes sucessos, desde o Super Boeraré à Bomba Latina. A história da menina dos olhos brilhantes, agora super estrela da música popular. Quarta-feira, 11 da noite, Palavras Cruzadas, com Ana Malhoa, na RTV.